Quando ele fala parado, começou, começou, não questiona o policial, segue o procedimento, terminou o procedimento que o Gabriel falou, obrigado, assim, 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 aí você chega no policial e fala, pô, por que que eu fui abordado? E outra coisa que eu achei muito interessante do Coronel Telhado, né, policial preparado, ele falou as questões raciais, né, a gente tá na era do mimimi, eu entendo que tem várias questões raciais importantes, mas assim, eu acho que a gente tem que estudar e trabalhar e correr atrás, mas, né? Enfim, mas aí dentro disso, o cara, parado, policial, tá me abordando só porque eu sou preto, um bom policial, ele vai vir e falar assim, cidadão, a gente começou um procedimento de abordagem, ao final ele explica o motivo, não, é só porque eu sou negro, ele falou, cidadão, é só porque eu sou negro, cidadão, então, na educação, ele fala, pô, ele não tá me abordando porque eu sou negro, ele me chamou de cidadão três vezes, Então, aquele racismo que o cara queria inflamar também pra, também não vai, a educação e o bom senso quebram tudo, tanto de um lado quanto do outro, mas aí, o que que eu tanto encho o saco? O policial, por vezes, na abordagem, são coisas delicadas que ele, que ele, é, oprime o outro lado que tá sendo abordado, e o abordado, ele também tem que saber se portar de uma forma e conhecer o procedimento pra saber a hora que tem que questionar. Sabe como muda isso radicalmente? É um dos meus projetos que eu estou elaborando, mudança cultural e também de conhecimento, na escola hoje, existem noções básicas, básicas de direito, de cidadania, não tem hoje, não sei se aqui em São Paulo tem, no Rio de Janeiro não tem, a criança, o adolescente vai pra escola e não aprende nada, ele tem que ter noções de direito, ele tem que saber os seus direitos, ele tem que, o artigo 5º da Constituição Federal deveria saber de cor, infelizmente, os nossos cidadãos, e até nem sei o que eles estão falando. Eu nem sei qual que é o artigo. Então, 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 então assim ó, e direitos e, Gabriel, desculpa, obrigações também, né? Obrigações. O brasileiro, sabe, o brasileiro gosta bastante de direitos e ele não gosta de obrigações. Há quem gosta, né? Né, mas assim, é cidadania, é direitos e deveres. É direitos e deveres, é cidadania. Sabe o que eu tô fazendo de legal? Já aproveito pra fazer a propaganda do canal. Galera que quiser se inscrever agora no canal Delegado da Cunha, é verdade, eu tô soltando a cada três dias uma aula de cidadania de dez minutinhos. O que é a polícia, qual a diferença da PM pra civil, o que é a Constituição, pra gente, conhecimentos básicos, não é pra gente humilde, é pra qualquer um, mas são conceitos básicos de direito que a pessoa tem que saber pra entender o parlamento, o funcionamento do país, porque as pessoas não sabem. Então, olha só, vocês são pessoas inteligentes, mas não se debruçaram ainda no artigo 5º, artigo 6º, artigo... Viu como é que militar fala? Não se debruçaram ainda. Mas é importante... Mas é importante... Não se debruçaram ainda. Não se debruçaram ainda. Não se debruçaram ainda.